Bom, Romanos 8, 28, o quê que ele diz? Quero ensinar algo para a igreja, talvez um dia eu pregue isso aqui, mas não é essa a mensagem, mas eu vou deixar esse ensinamento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Lutero diz que se sobrasse só a carta de Romanos e João, o Evangelho estaria salvo, realmente o conteúdo, a consistência de Romanos é fantástico, estude o livro de Romanos e você vai ser enriquecido grandemente, e é uma declaração, uma promessa fantástica à igreja, que todas as coisas contribuem, uma promessa que dá fé, esperança, motivação a nós, só que há muita confusão na interpretação desse versículo, o meio carismático e principalmente os neopentecostais, que é aquilo, o advento que vem ramificando de 30 anos para cá, e tem se manifestado em todo o mundo, o neopentecostalismo, é um movimento novo, e principalmente os carismáticos, entendem que esse versículo, Deus está ensinando, que todas as coisas cooperam bem para os que amam a Deus, ou seja, esse versículo é uma prova, que para os cristãos, tudo vai correr bem, tudo vai caminhar para o bem, que é a vontade de Deus, que sempre estejamos bem, que nunca passemos aflições, que nunca venhamos a sofrer, que é sempre a vontade de Deus, que é sempre a vontade de Deus, o bem, não é a vontade de Deus que fiquemos doentes, não é a vontade de Deus que nos falte dinheiro, não é a vontade de Deus a pobreza, não é a vontade de Deus as enfermidades, não é a vontade de Deus situações difíceis, segundo a interpretação deles, é a vontade de Deus sempre o bem, que tenhamos dinheiro, saúde, felicidade, paz, prosperidade, por isso é o advento do neopentecostalismo, que também se desenha como uma igreja triunfalista, o que é triunfalista? Só vitória, tudo é vitória, o crente não pode perder, não pode andar em derrota, não pode bater carro, não pode pegar gripe, se acontecer uma epidemia na cidade, o crente não pode pegar, ladrão não pula na casa de crente, enfim, é o triunfalismo, não pode chorar a crente triste, cuidado irmão, não chore, né? É o triunfalismo, que o neopentecostal, o carismático, na sua maioria, não digo todos, entende, então todo mundo vai na igreja para buscar a bênção, para buscar a vitória, né? E se por acaso não ocorre isso com você, tem demônio na sua vida, você ficou doente? É satanás, ah você não prospera? Não tem fé, Está acontecendo tribulação na sua vida irmã? Reveja seus conceitos, não é a vontade de Deus a tribulação, a vontade de Deus é a maré mans, é a paz, é a paz perpétua, o bolso cheio, felicidade, né? Vai vir um tsunami aqui, só a sua casa que não vai ser destruída, né? Fica tranquilo, é isso que se prega, mas nós estamos rindo, mas a maioria de nós pensa assim, e esse movimento, inflou, porque a proposta é boa, aí temos o advento da teologia da prosperidade, que Deus enriquece através da fé, esse movimento então, lotou, inchou, essas igrejas então, proliferaram em toda a nação brasileira, todo mundo, mas vou dizer em âmbito nacional, porque a proposta é muito boa, nós vivemos num país, economicamente, falido, desde que você nasceu, aquele que tem aqui pouco mais de 30 anos, ouve falar de crise? Ah, essa crise, crise, salário mínimo nunca foi acessível, nunca foi muito grande, o índice de desemprego, mesmo com esse governo, ainda é muito grande, ou seja, é um país com dificuldade financeira, e o índice de pobreza, de miséria, é muito grande, então, se lança um projeto, se lança um marketing, que igrejas estão dando oportunidade, oportunidades de enriquecimento, baseando-se apenas na fé, em Deus, o quê? Deus já é algo bom, nós vivemos num país cristão, Deus já é algo aceito, já não temos dificuldade das pessoas, creem em aceitar Deus, agora, dizer que Deus ainda enriquece, isso é bom demais, então, esse marketing, explodiu como rastro de pólvora, então, essas igrejas estão lotadas, por quê? Porque um país, economicamente, financeiramente quebrado, vai ter nele, inaugurada, formada, fundada, a abertura de, milhares de igrejas, que estão prometendo, a prosperidade financeira, mediante a fé, então, toda a nação, está correndo para esses templos, e esses templos incharam, por quê? Porque não é a vontade de Deus, a pobreza, não é a vontade de Deus, andar com esse carro velho, não é a vontade de Deus, andar sem carro, não é a vontade de Deus, ganhar essa bicharia, não é? Então, baseado nisso, funda-se esses templos, com essa doutrina, essa teologia, essas igrejas, incharam, essas igrejas, lotaram, só que elas estão criando, um bando de cristãos, interesseiros, materialistas, e naturais, e essa teologia, não tem fundamento algum, nos quatro evangelhos, de Jesus Cristo, e nem, nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas pastorais, e nem nas epístolas gerais, para fundamentar, essa doutrina, eles têm que tirar textos, do antigo testamento, judaizantes, promessas, que estão limitadas para Israel, e para o antigo conserto, que não se consumarão na graça, pois o antigo conserto, consistia, no externo, o novo conserto, consiste, no interno, a circuncisão, não é feita mais, na carne, mas no nosso coração, então, essa teologia, não procede de Jesus, não procede do Evangelho, não procede de Deus, é natural, é humana, é carnal, e é diabólica, não é de Deus isso, você não vai encontrar, qual passagem Jesus trata de dinheiro, nos quatro evangelhos? Pouquíssimas, e uma das poucas, é com o jovem rico, o quê que ele diz? Ele não diz para o jovem rico, prosperar mais, ele não diz que, o dinheiro pode trazer alguma coisa, ele diz, o dinheiro está matando você, jovem rico, se quiser herdar a vida eterna, vende tudo o que tem, e distribua aos pobres, então, das únicas passagens, ele manda tirar o dinheiro, e não dar, Paulo, em todas as suas cartas, o quê que ele vai escrever? Não ambicionei as coisas altas, mas acomodai-vos as humildes, tendes o que comer, e com o que se vestir, com isso contentais, aonde está a prosperidade? Deus faz, Deus abençoa, abre porta, prospera, é óbvio que Ele faz, mas isso não é o cerne, do Evangelho, isso não é a espinha dorsal, do Evangelho, eu não vivo, eu não professo fé em Cristo, para obter, algo terreno, eu professo fé em Cristo, para obter algo, eterno, a bênção na terra, é consequência, da minha salvação, agora, não é, a prioridade do cristianismo, então, é a vontade de Deus, segundo o advento, o curanderismo, é a outra igreja, e outra doutrina, e teologia, que, inchou, não é, as curas, imediatas, os milagres, instantâneos, quem não quer, estamos debaixo, da lei do pecado, e com o pecado, trouxe a imperfeição, trouxe as enfermidades, todo ser humano, tem doença, quem aqui, nunca foi no pediatra, desde criança, você, vive, frequentando hospitais, pronto-socorros, emergências, não porque, você, tem algum problema grave, é porque, a lei do pecado, trouxe, a imperfeição, no sistema, criacional, no organismo, do homem, então, o homem, tem a tendência, da enfermidade, ou seja, vivemos, num mundo, doente, e numa nação, onde, onde, o sistema, de saúde, é precário, você, que mora perto, de uma grande capital, sabe o que eu estou dizendo, você sabe, o que é uma consulta, pública, você sabe, o que é fazer, uma cirurgia, ou você sabe, o que é adquirir, uma prótese, pelo meio público, é terrível, então, há enfermidades, anomalias, há inúmeros tipos, de câncer, há AIDS, há uma série, de doenças, incuráveis, as que são tratáveis, mas são caríssimas, não estão no poder, da massa curar, ou seja, milhões, de doentes, em todo o globo, aparece uma igreja, dizendo, Jesus cura, tudo isso, na hora, Jesus faz, num estalar, de dedos, vem, cadeira de rodas, cego, paralítico, aleijado, canceroso, artroses, artrite, e toda sorte, de enfermidades, quem não é doente? Então, essas igrejas, incharam, porque, não é a vontade, de Deus, essa dor, não é a vontade, de Deus, a doença, não é a vontade, de Deus, que você, espirre, não é a vontade, de Deus, viver nessa, nessa, nesse quadro, se você está vivendo, é uma maldição, na tua vida, se você está vivendo, são demônios, na tua vida, se você está vivendo, é uma prova, que Deus, não está te aceitando, você está reprovado, porque um aprovado, não fica nesse estado, deve ser a sua fé, você não é um crente bom, você é um crente fraco, você, está em falta com Deus, por isso está nessa cadeira de roda, por isso pegou essa doença, por isso está sofrendo esse mal, então é lançado sobre nós, que a pobreza, a dificuldade financeira, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra miséria, não é o desejo de Deus, e se você está passando, você está contrariando a Deus, segundo as enfermidades, se você as possui, você não é a vontade de Deus, você está contrariando de alguma maneira, você está debaixo de uma maldição, você é um endemoniado, ou coisa desse tipo, então esses dois adventos, são os que estão predominando, o Evangelho mundial, mundial, nos Estados Unidos da América, que é onde que se exporta o Evangelho para o Brasil, por isso que o Brasil está essa corrupção, bíblica, teológica, hermenêutica, exergética, cristã, sabe porquê? porque o Brasil é americanizado, ele é colonizado, na sua parte industrial, pela América, na tecnologia, pela América, nas indústrias, pela América, e o Evangelho também, somos catequizados, pela América, os congressos e conferências, 90%, quem que vem fazer no Brasil? americanos, os pastores, conhecidos antigamente, por homens de Deus, estão se associando com quem hoje? os renomados, americanos, então a América, exporta tudo, exporta a bênção, exporta a maldição, exporta a pornografia, exporta a violência, a pedofilia, exporta a imoralidade, e exporta também, a teologia da prosperidade, e exporta também, o curanderismo, esses dois adventos, são, os que estão caracterizando, a igreja contemporânea, a igreja moderna, e a nação brasileira, é regida, por esses dois segmentos, milagre, e prosperidade, igreja que não tem isso, não presta, não é avivada, não tem Deus, porque onde tem Deus, tem que haver milagre contínuo, e onde há Deus, tem que haver prosperidade, vida boa, comida, e etc, e isso está regendo, isso está regendo, o Evangelho brasileiro, essas anomalias cristãs, e você não vai encontrar, respaldo bíblico, para a prioridade, que eles estão dando, a isso, eu não estou dizendo, que Deus não faz, escute aqui, saiba ter equilíbrio, é, nós não podemos sair, de um extremo, e ir para outro, é isso que a igreja não tem, ela era tradicional, não dava um pio no cu, aí ela vai dizer, eu tenho que ser avivada, agora grita demais, tem que ter o meio, não, não ora em língua, não creio nos dons, porque, isso só foi para a igreja de Atos, e, e, e depois que a Bíblia foi formada, os dons cessaram, então é tudo liturgia, não, aí depois que vai crer, não, agora eu creio, ou é profecia, visão, revelação, se não, eu não acredito, não, tem que ficar no meio, meu irmão, nós temos, a cultura, tradicional, que é a melhor teologia do mundo, e nós temos o fervor, do pentecostal, isso tem que ser unido, agora o que a gente encontra? Pentecostal, que não sabe nada, de Bíblia, de teologia, e tradicional, seco, frio, vazio, agora tem que unir-se, essas duas gamas, conhecimento bíblico, teológico, e piedade, fervor, devoção, aí meu irmão, é a igreja de Atos, e o que acontece? Esses dois adventos estão regendo, então como eu disse, não é a prioridade, mas não estou dizendo que Deus não faz, Deus cura, óbvio que cura, opera milagre, óbvio que opera, Deus abençoa financeiramente, óbvio que o faz, mas isso não pode ser o pilar da nossa teologia, se a prosperidade for o pilar da nossa teologia, então não é Cristo a pedra fundamental, é Mamon, é Mamon, Deus da riqueza, se é o curandeirismo meu irmão, que é o pilar da nossa fé, então talvez não é Cristo a pedra fundamental, talvez é Baal, fertilidade, carnalidade, temos que tomar cuidado, então Deus faz, mas não é prioridade, então isso está regendo, está regendo, e o que está acontecendo? Por causa disso, nós estamos caminhando a passos largos, escuta o que eu estou dizendo, como eu disse a você, não vim aqui, para receber améns, nem para oba-oba, longe de você achar que o templo de Deus, que o culto, é algo para satisfação carnal, você está ficando, está de brincadeira, todas essas pessoas que estão sentadas aqui, são sacrifícios, depositados no altar, o altar representa, a presença de Deus, então o culto só tem um significado, a adoração a Deus, você não vem na igreja para receber, você vem na igreja para dar, e Deus por sua misericórdia, te retribui, amém, então cada pessoa sentada, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o culto racional, amém, então isso aqui é para a glória dele, não é para satisfação, um louvor, não é para satisfação carnal, um louvor não é para, ai que arrepio, ah não, o louvor é para adorar aquele, que vive para sempre, a palavra, é para nortear a igreja, para que essa adoração, seja contínua, e melhore a sua qualidade, então o que está acontecendo? Estamos caminhando a passos largos, por uma descaracterização, o evangelho está se descaracterizando irmão, você, você, se você hoje, olhar, uma pessoa passando, um budista passando, você vai ver uma túnica, uma indumentária, cabeça raspada, você vai dizer assim, é um homem religioso, se você ver uma freira, crucifixo, aquela, você vai dizer, é um homem religioso, mas hoje se você ver um pastor passando, talvez você vai dizer, é um homem de negócio, está indo assinar cheque, gravar programa, está indo vender, comprar, está indo participar de alguma marcha, atrás de algum político, perdeu-se o perfil do sacerdote, está se descaracterizando, perdeu o perfil do cristianismo, hoje você não faz diferença, porque está escrito em Malaquias, e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, será que Deus no seu santo trono, quando tende a espiar a terra, e olha para baixo, nota alguma diferença hoje, entre ímpio e justo? Será que ele vê alguma diferença lá na escola, entre o aluno cristão e o aluno ímpio? Ou será que o aluno cristão é pior do que o ímpio? Será que quando ele olha na empresa, e vê empregados ímpios e justos, ele vê alguma diferença, ou ele tem visto que o justo é pior do que o ímpio? Quando ele vê famílias justas e ímpias, ele vê que pais, mães, filhos, justos têm sido pior do que ímpios, está havendo uma descaracterização, sabe porquê que está havendo? Porque Paulo escrevendo aos coríntios diz, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus, sabe porquê que está havendo uma descaracterização, do cristianismo, do cristão, do sacerdócio, porque esse movimento aí, com o título de gospel evangélico, essas ramificações neopentecostais, não estão possuindo fundamento bíblico, teológico, histórico, estão sendo formados por cultura secular, ciências sociais, ciências humanas, psicologia, isso não é o evangelho, igrejas que fazem culto de regressão, espiritismo, nova era, budismo, inserido dentro do seio da igreja, com o título de evangelho, ninguém pode pôr outro fundamento, meu irmão, qual que é o fundamento para a abertura de uma igreja? A palavra, para o sacerdócio, a palavra, para o louvor, a palavra, para os encontros e congressos, a palavra, para a forma de receber o novo convertido, a palavra, de formar ele, a palavra, de levantar o obreiro, a palavra, de disciplinar o membro, a palavra, como mexer com as finanças, a palavra, um pai, a palavra, como ser um pai bíblico, a palavra, uma mãe bíblica, a palavra, um filho bíblico, a palavra, um marido, uma esposa, um funcionário, um patrão, é a palavra que fundamenta o cristianismo, nós estamos vendo hoje o quê? Todo esse movimento aí, não tem respaldo bíblico, não há teologia, não há exercese, não há conteúdo bíblico histórico, porquê que Martinho Lutero, pregou as 95 teses, na catedral de Wittenberg? porque estava havendo uma descaracterização do cristianismo naquela época, estava havendo paganismo, liturgia, culta a Maria, culta aos santos, as imagens, venda de indulgências, então, abriu-se uma nova cartilha, bula papal, encíclica, e aquilo estava fundando a fé, e não a palavra, então Martinho Lutero vai escrever, só a escritura, só as escrituras, a mesma coisa, estamos arrumando apostilas, estamos arrumando, formando novos dogmas, e fundando o Evangelho atual, nisso, são as encíclicas modernas, as bulas modernas, nós criticamos a revista Sentinela e Despertai, dos testemunhos de Jeová, que se baseiam a fé naquilo, nós estamos fazendo a mesma coisa com outras apostilas, sabe quando você perde o fundamento? Não é quando você deixa totalmente a Bíblia, é quando você só tira trechos isolados dela, porque se você abrir a Despertai e a Sentinela, há versículos, se você abrir o livro de Mórmon, há versículos, se você abrir até o Evangelho de Allan Kardec, lá também há citações do Evangelho, e o que é que acontece? Um texto fora do contexto, é suficiente para criar uma heresia, lembra em Atos 17, dos cristãos bereanos, consultavam todo dia nas Escrituras, para ver se essas coisas eram assim, agora hoje o que é que a igreja está fazendo? o meu povo, disse o Senhor através de Oséias, se perde, isso que está acontecendo aí, por falta de conhecimento, outras traduções, o meu povo é destruído, a igreja está destruída moralmente, psicologicamente, está destruída espiritualmente, biblicamente, por falta de conhecimento, fundamento, meu irmão, o que é que está acontecendo? Você não pode, a Bíblia diz, não criar em todos os Espíritos, antes provai-os, a mesma coisa, que Espírito que está por trás, desse movimento gospel, que Espírito que está por trás, desse louvor contemporâneo, esse ministério de adoração contemporânea, o que de Bíblico tem nisso? Nós temos hoje, um advento da tecnologia, então, a consistência tecnológica, do louvor atual, nunca existiu igual, a tecnologia, o poder aquisitivo, que esses grupos tem, nunca houve, porém estão secos, da revelação de Deus, da graça de Deus, do Evangelho genuíno, da consagração, você vai ver, a equipe é formada por mundanos, são técnicos e profissionais, da música, que não tem qualquer ligação, com a cruz do Calvário, melodias e ritmos, copiados do mundo, afinal, Deus é o Senhor dos ritmos, então nós temos que crer, que Deus é o Criador do mal, e nós não podemos crer nisso, que só porque há um ritmo, foi Deus que criou, isso está regendo, está dominando tudo, com o título de adoração, sabe o que é essa adoração, me lembra? Nadab e Abiú, duas pessoas despreparadas, não estavam preparadas, para aquele ofício, não era a hora, de servir, de queimar o incenso, e segundo o historiador José, eles estavam embriagados, foram ao altar, oferecer a adoração, daquela época, Deus os matou, porque era fogo estranho, e é isso que tem que ter acontecido aí, fogo estranho, gente sem preparação, gente que não é preparada, para o ofício, gente que está embriagada, com o mundo, estão subindo, e oferecendo falso fogo, falsa adoração, o que o louvor faz hoje, é a celebração da carne, meu irmão, se nós aqui, há uma matéria, na psicologia, quando você estuda na faculdade, chama musicoterapia, é a maneira da música, tocar nas nossas emoções, e tem um monte de gente, de ministro, de músico evangélico, usando essa técnica, para dizer que é poder de Deus, se subir um tecladista, aqui tocar um ré menor, e eu dizer para você, feche os olhos, você vai chorar, só que isso não é poder de Deus, baixa a carga elétrica, mexe nas suas emoções, isso é aprendido, numa faculdade de psicologia, a música, pode ativar a sua emoção, aí toda a igreja, está chorando, e o músico, olha o poder de Deus, quem te disse que é poder de Deus? Isso é uma forma de manipulação, cuidado com isso, Deus usa os ritmos, usa as tendências, os louvores, usa, usa, mas não são todos, e não é de qualquer forma, então estamos aqui para aprender, o fundamento está sendo tirado, todo ministro de louvor, devia ser um teólogo, porque a adoração está ligada, a teologia, porquê? Porque você vai ler os salmos, o que é os salmos? O inário de Israel, o que está contido nos salmos? Todos os atributos de Deus, teologia, o que está contido nos salmos? O caráter de Deus, a personalidade de Deus, então o inário de Israel, revelava os atributos, a divindade, a personalidade de Deus, então a adoração está ligada, a conhecimento bíblico, está associada, a teologia, sabe cantar e sabe tocar, vem para cima, pode subir, está valendo, como é que é isso? Olha a descaracterização, você vai formar um líder hoje? Fala bem, tem uma boa eloquência, manda ele ler João, já vamos consagrar, nossa, toca muito bem, cuida dele em duas, três semanas, põe para cima, o que a gente diz? Temos que voltar, ao fundamento, então isso, está perdendo o perfil, temos que voltar ao Evangelho, voltar a pedra, a rocha fundamental, que é Cristo, temos que estudar de Gênesis Apocalipse, temos que ler a Palavra, existem pessoas letradas, em vários assuntos, mas há analfabetas, na Palavra, temos que ler a Palavra, meu irmão, você tem que ter, se você tem 3, 4, 5, 6, 10 anos de fé, você tem que ter lido a Bíblia, no mínimo, 4, 5 vezes, se você tem 10 anos de convertido, você tem que orar, porque hoje, o exegeto, o hermeneuta, hoje o professor de teologia, deve ser o Espírito Santo, da verdade, que vos guiará, toda a verdade, então, eles interpretam, tudo, toda essa confusão, muito dela, parte, da interpretação, desse texto, é a vontade de Deus, que dominemos, o mundo, é da igreja, e está sendo mesmo, quer dizer, o mundo da igreja, até deu certo, temos que dominar, temos que ser patrões, entrar na política, nos meios seculares, vamos dominar a terra, nós vamos dominar, tanto a terra, que nós vamos ficar nela, desse jeito, nós vamos morar nela, se a perfeição, vai se estabelecer na terra, para que céu? Para que arrebatamento? Para que vida eterna? Para que glorificação corpórea? Se Deus nunca vai deixar você ficar doente, para que incorrupção, corpórea? Se você sempre vai ser feliz, então não precisa de, glorificação do corpo, nem de incorrupção do corpo, nem de arrebatamento, Deus vai fazer tudo na terra, você vê como é judaizante, porque são os judeus que esperam isso, por conta desse versículo, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, mas aqui, por você entender esse versículo, você tem que entender primeiro, o que é bem? Todas as coisas cooperam, a Bíblia não diz, todas as coisas cooperam, bem, para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam, para o bem, logo eu entendo, que todas as coisas cooperam para o bem, todos, só tem um significado, bem, não, quando eu digo, quando ele diz, todas cooperam para o bem, o que está inserido no todos, não é só o bem, tem que estar o mal também, todos, bem e mal, está dentro do contexto de todos, então todas as coisas, boas e ruins, cooperam, para o povo de Deus, então não é só o bem, e o que é bem? a resposta vai estar no 29, olha lá, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes, a imagem do seu filho, então vamos lá, os que Dantes conheceu, não vou entrar em eleição e predestinação, os que antes da fundação, amou, todas as coisas cooperam, para que os que antes da fundação do mundo, já amou, quem? a igreja, eu e você, e para quê? para que eles sejam conformados, a imagem do seu filho, então o bem aqui, sabe qual que é? não é todas as coisas, cooperam, para você ficar bem, todas as coisas, cooperam, para que você seja formado, a imagem de Cristo, é isso que o versículo está dizendo, então o cristianismo, a vontade de Deus, não é que você fique feliz, que tenha dinheiro, carro, curas, não é isso que o versículo está dizendo, é que a vontade de Deus, é que todas as coisas, boas, e ruins, trabalhem, para que você cresça, a estatura, de Cristo, é isso que a palavra está falando, então o que eu aprendo aqui? se a revelação do texto, é que a vontade de Deus, é, e tudo trabalha, para que eu seja conformado, a imagem de Jesus, para que eu cresça, a estatura de Jesus, para que eu cresça, em caráter, para que eu seja regenerado, para que eu cresça, em graça, a estatura, diante de Deus, e dos homens, se a vontade de Deus, é essa, então todas as coisas, vão trabalhar, tanto boas, como ruins, então meu irmão, para Deus, não interessa, você ter muito, ou pouco, não interessa, se é uma situação, que traz alegria, ou não, desde que essa, esteja trabalhando, para a sua, conformidade, a Cristo, você entendeu, o que é que o versículo está tratando? Então ele está querendo dizer assim, você não está na terra, por estar, você não está aqui, as coisas que ocorrem, na sua vida, doença, ou riqueza, ou saúde, pobreza, ou riqueza, elas não são, para te dar conforto, na terra, elas não são, para estabelecer, um padrão, um perfil, aqui, todas as coisas, que ocorrem, elas estão, convergindo, para um só propósito, te levar para o céu, entendeu? O como, como, Pedro nos escreve, como forasteiros, e peregrinos, em terras, estranhas, todo mundo, que está sentado aqui, não é daqui, você não tem nada a ver, com Itacoaxetuba, São Paulo, você não tem nada a ver, com PT, com PSDB, você não tem nada a ver, com a comida, com a ética, a sociedade daqui, você é um forasteiro, que está de passagem, nessa terra, caminhando, para a pátria celestial, você tem que entender isso, se entrar um cara ali, agora pastor, chapelão, butina até aqui, você vai assim, esse cara não é daqui, daqui, ninguém usa chapéu aqui, você vai lá, bota, terra vermelha, não tem terra vermelha, esse cara não é daqui, aí chega um sotaque arrastado, falando, não é, nossa, o cara não é daqui, porquê? Você veste diferente, fala diferente, tem uma conduta diferente, não de que ele é, ah, ele é de outra terra, mas o que está fazendo aqui? Está de passagem, assim deve ser nós, vestimos diferente, falamos diferente, temos um caráter, uma conduta diferente, porque não somos daqui, estamos só de passagem, somos forasteiros, em terras estranhas, a nossa pátria, foi construída por um artífice, que é Deus, é o céu, então, o que você tem que entender, a partir de hoje, o Evangelho verdadeiro, meu irmão, não consiste só em bênção, não consiste só em cura, não consiste só em alegria, não consiste só em prosperidade, não é essa, a espinha dorsal, a vertente genuína do Evangelho, mas tudo nessa terra, enquanto você é forasteiro, enquanto você está de passagem, todas as situações que ocorrem ao seu lado, só tem um propósito, formar a imagem de Cristo em você, fazer você crescer em graça, na espiritualidade, na santidade, na regeneração, na mente de Cristo, é isso, então, não é a vontade de Deus só cura, não é a vontade de Deus só paz, porquê? vamos dar um exemplo, se Deus prosperar você, te der, abrir uma porta financeira, e essa prosperidade te dada, cooperar para que você cresça a estatura de Cristo, Ele te dará, se essa prosperidade financeira, que você está pedindo, não cooperar para isso, Ele não te dará, se a enfermidade que você tem, que é a vontade de Deus, que cura, como os carismáticos dizem, se essa enfermidade, através dela, ela está exercitando sua fé, trazendo humildade ao seu coração, essa doença, essa doença está fazendo você dependente de Deus, e através dessa doença, Ele está conformando você, a imagem de Jesus, Ele não vai tirar, você já viu alguém, numa cadeira de roda, orgulhoso? É meio difícil, então, coitado, está amaldiçoado, coitado, olha lá, é demônio, coitado, não tem fé para levantar, não, 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 Ele podia falar assim, se eu levantar da cadeira, eu não vou para o céu, porque eu sou arrogante, então Deus está me deixando aqui, porque enquanto eu estou aqui, eu estou sendo conformado, a imagem do filho dEle, eu estou crescendo em graça, eu estou sendo transformado, porque vocês não me conhecem, quão arrogante eu sou, então, porquê que você está julgando o irmão, falando que ele está debaixo de maldição? Talvez a cadeira de roda, é uma bênção para ele, está vendo como é que essa teologia é falsa? Como é que isso é mentira? Aí o irmão que é piedoso, santo, o irmão que é temente a Deus, mas não tem dinheiro, coitado, é taxado, sua fé é fraca, tem demônio atuando na sua vida, olha que conversa é essa? Ao invés disso, eu tinha que olhar para ele, que homem de fé, hein meu irmão? Que mulher de fé, porque debaixo de toda essa diversidade, você não falta um culto, você não pega o que é seu, você não fere a verdade, com certeza, Deus está enobrecendo o seu caráter, e muito, através dessa situação difícil, todas as coisas cooperam, meu irmão, teve uma pessoa lá na igreja, um casal, que deixou o carro parado na porta da igreja, veio outro casal, num outro carro, fez uma curva, e arrebentou o carro, desse casal, que estava na minha igreja, arrebentou, destruiu, a pessoa que tinha batido no carro, não tinha condição nenhuma, era uma empregada doméstica, o seu marido, alcoólatra, e o carro, muito velho, se vendesse o carro, você não pagaria nem o, a lanterna, do carro que foi batido, a dona do carro, saiu lá fora, assustada, meu Deus, e não sei o quê, aí eles, não, a gente vai pagar, mas o casal humilde, pobre, a mulher doméstica, o marido, com problema, alcoólatra, imagina para esse casal, que estava na minha igreja, estavam congregando, adorando a Deus, servindo, e Deus deixa bater o carro, e Deus faz um negócio desse, você está aqui adorando, o teu carro está lá, e vão roubar ele, que Deus, que Deus ruim, não é? Ou será que sou eu, que estou em pecado, deve ser, não é? Um demônio, que entrou na minha brecha, porque não é a vontade de Deus, meu carro bater, não é? Pensa, aí vai a aplicação do texto, todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles que amam, todas as coisas, cooperam, para que a pessoa, forme-se, cresça, a estatura, e o caráter de Cristo, sabe o que aconteceu? Com a batida de carro, pegamos o endereço dessa família, a mulher, era desviada de uma igreja, o marido nunca foi crente, alcoólatra, visitamos ele, convidamos eles para ir a um culto, faz um ano isso, eles estão frequentando a igreja, e o marido parou de beber, aí você vai falar assim, mas não tem nada a ver o que você falou, o que que isso cooperou, para o casal, que perdeu o carro, crescer em Cristo, e o casal, que o carro bateu, e perdeu tudo? Esse casal, que teve o carro, batido, o que perdeu, passou a cuidar desse casal, e ao cuidar de um homem, alcoólatra, e de uma mulher, desviada, Deus estava formando, Cristo, neles, ensinando-os a amar, ensinando-os a ter paciência, ensinando-os a ser generosos, porque não cobraram nada, estavam formando, Cristo neles, através de um acidente, na porta da igreja, então a batida do carro, foi benéfica, para este casal, e aí? Agora esse casal, é obreiro da igreja, antes da batida de carro, não era, quem quer virar obreiro aí? Levanta a mão, vamos começar a bater seu carro, então? Não cooperou pastor? Carro na porta, rebenta o carro, crente lá adorando, não pagaram, foram tudo do próprio bolso, mas o que aconteceu? Viraram obreiros, cuidaram da família, a família se converteu, e a família, porque o irmão que bebia, não foi brinquedo não, viu? aqui ele tratou os dois, formando, a imagem de Jesus, agora murmura, porquê que eu bati meu carro? Não vai ser obreiro, Deus não é a sua vontade, porque lá naquela igreja, do dízimo, diz que eu estou com demônio, você está entendendo agora? Então o mal, coopera meu irmão, tem gente que Deus tem uma palavra, uma promessa, vai levantar, só que tem orgulho, Deus não vai levantar gente orgulhosa, senão você sabe o que faz, os grandes pastores dessa nação, caíram, a soberba derrubou, e que coisa melhor para tratar o orgulho, do que? A humilhação, então talvez você está sofrendo uma humilhação, porque Deus está te conformando, a imagem de Cristo, meu irmão, um acidente de carro, uma tragédia, se você é piedoso, fiel a Deus, Deus tem um propósito, não foi acaso, foi a permissão, aquilo ali é para cooperar, meu irmão, para o teu caráter, para a tua maturidade, a sua dependência de Deus, sou uma pessoa, para chegar até aqui, jovem ainda como eu sou, o que eu passei de adversidade, foi muito mais, que eu passei de vitória, só que todas aquelas adversidades, que você não tem ideia, físicas, financeiras, familiares, perseguição de pastores, ímpios, pastores iníquos, pastores que, se você ler Acabe e Jezabel, são bonzinhos, e que eu não tinha ideia, do sofrimento, que eu estava passando, só que hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, ai de mim, se não fosse aquele tempo, ai de mim, se não fosse aquelas dores, e aflições, toda aquela humilhação, perseguição, dificuldade, estava me conformando, trabalhando em mim, inserindo, moldando, esculpindo, o caráter, de Cristo, você tem, você tem que entender isso, se você entender isso, nunca mais, você vai ficar frustrado, sabe porquê irmão? essa teologia, te deixa frustrado, eu fiz a campanha, para Deus curar, Deus não curou, e eles dizem, que tem que curar, se Ele não curou, você fica frustrada, você começa a olhar para você, você deve ser eu, que não tenho fé, eu devo ser má, Deus não deve me amar, porque curou o da esquerda, porquê não curou eu? o outro irmão, recebe um emprego bom, você é aquela vida, e você sente, e fala, o irmão lá, comprou um sapato, não viu num pós, o irmão estacionou com um carro bom, eu não tenho, será que ele tem mais fé? Ele deve orar mais, eu acho que eu não tenho, será que Satanás está na minha vida? Então, as pessoas, que não conseguem atingir, esse padrão, que essas igrejas impõem, prosperidade, felicidade, paz, e cura, acabou, crente tem que ter isso, coloca aquele padrão, se você que tem fé em Cristo, sincero, fiel, não alcança isso, você fica frustrado, você acha que tem algo errado com a sua vida, você acha que você não é aceito, e a pior coisa que tem para um cristão, ele não se sentir amado por Deus, ele não se sentir amado, ele se sentir inferior, rejeitado, e eu vou dizer algo para você, talvez você que está passando isso, são aqueles que Deus mais ama, porque riqueza não é sinal de aprovação de Deus, milagre não é sinal de aprovação de Deus, quem te disse isso? Ele diz, eu habito com o contrito e quebrantado, você acha que milagre, não está tendo mover na igreja, milagre, Deus está aprovando, ah é? aonde ele manifestou sinais e prodígios, como nenhuma outra era, e nem vai fazer, aonde foi? no deserto, mar abriu, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, maná descia do céu, roupa não gastava, calçado não gastava, codornizes vinham do vento oriental, prodígios, imagina você criar essa toalha do nada, do nada, pega nada, sua mão vazia, cria essa toalha para mim, só ela, Deus criou organismos vivos, codornizes, ele criou, não só a matéria, inanimada, mas animada, orgânica, aonde você vai ver prodígios, abrir mar, dois arranha-céu, na esquerda e uma direita, e passar seco, tinha que ser mucoso, barro, israelita batia o pé, o véio entusciando, nossa, para, devia relar o dedinho na parede, nunca manifestou sinais assim, era a prova da bênção de Deus, era a prova da aprovação, foi o lugar que ele mais se manifestou, as maravilhas, oh maravilha, não é? Alguém entrou na terra prometida? Deus não aprovou a conduta daquele povo, Deus rejeitou, era de dura serviço, então manifestação de poder, não é sinal da aprovação do cristianismo, do evangelho professado, meu irmão, cuidado com isso, então o que eu quero te ensinar? cria uma geração frustrada, não se frustre meu irmão, o termômetro não é a vida de outro, porque você é uno, Deus só fez você, a maneira que Ele trata com você, não é como Ele trata com o outro, porque o outro não é igual a você, o que para o outro é bênção, para você pode ser maldição, o que para o outro é maldição, para você pode ser bênção, somos exclusivos, individuais, unos, em toda a terra, para aquele ali, Deus conforma a imagem de Cristo, dando, para outro, Deus conforma a imagem de Cristo, tirando, aquele ali, Deus cura, para ele crescer na fé, outros, Deus faz permanecer doentes, para crescer na fé, mas, tanto um como o outro, estão aprovados, não tem demônio, coisa nenhuma, meu irmão, não deixam de ser amados, são amados por Deus, sim, quem era mais amado por Deus? Davi ou João Batista? Davi tinha um palácio, Davi era um dos homens mais ricos, a oferta para o templo, quando Davi deu, foi sete bilhões de dólares, sete bilhões em ouro, Davi ofertou para o templo, Davi, e João Batista? uma capazinha, um imbornauzinho de mel, com gafanhoto, eu conformo Davi, com o império e as riquezas, eu conformo João Batista, com a pobreza, mas, tanto um como o outro, são amados de mim, Salomão, mais rico que o pai, te darei riquezas, que nenhum outro, antes de ti, nem depois de ti terá, Elias, ah, mora ali, no ribeiro de Querite, vai comer duas refeições, uma um corvo traz de dia, outro outro corvo traz de noite, e bebe do ribeiro, ao ponto do ribeiro secar, quem que lhe amou mais? Tanto um, como o outro, meu irmão, aquele eu vou trabalhar dessa maneira, e vai escrever, vai escrever provérbios, cantares, eclesiastes, vai escrever, os minutos de sabedoria, que não são Dalai Lama, que escreveu não, Salomão, o outro, ah, eu acho que não vou deixar você provar a morte não filho, e vem vivo para cá, numa carruagem de fogo, e não tinha nada, a Bíblia diz, Elias, o tisbita, veio de tisbé, nada, tinha uma capa coitada, viveu da mão de uma viúva, quase foi morto, por uma bruxa, Deus, estava conformando Elias, a imagem do seu filho, estava, ou seja, santificando, aperfeiçoando Elias, daquela maneira, e Salomão, daquela outra, você quer outra então, temenda? Jesus curou, Jesus curou algum paralítico, nos Evangelhos? Sim ou não? Sim, mais engraçado, que lá em Atos, o aleijado de Formosa, quem se lembra? Quem curou aquele? Pedro, só que aquele aleijado do templo de Formosa, já estava vivo na época de Jesus, porque foi recente, aquele fato, só que ele não foi curado na época de Jesus, você já imaginou um aleijado chegar diante de Jesus, e não ser curado? mas então, o que que está errado? Jesus não é falso profeta, nem charlatão, o milagre é autêntico, o aleijado será que não tinha fé? Mas na época de Jesus, do ministério terreno, o aleijado não foi curado, porque ele estava na mesma região, ele veio a ser curado, só lá, por Pedro, no templo chamado Formosa, e o que que eu aprendo com isso? Deus olhou e disse, não é o tempo, de você, ser curado, porque se você se levantar daí, vai atrás de mulher, vai pecar e vai para o inferno, há ainda uma necessidade, você crescer em santidade, e as pernas coxas, estão trabalhando para isso, aguenta mais um pouco aí, até crescer a estatura do meu filho, ou a minha estatura, e lá em Formosa, talvez depois de ter visto, não ser curado, talvez depois de ter visto, prestado atenção mais, nas palavras de Jesus, do que nos milagres, aquele aleijado, se santificou, se arrependeu, amadureceu na fé, algo ocorreu nele, para que quando chegasse lá em Formosa, agora sim, levanta, e anda. isso é tremendo meu irmão, isso é tremendo para a sua vida, não precisa mais de você ficar se lamentando, ao invés de perguntar, porquê que o senhor permitiu, porquê que o senhor não tira isso, porquê que você não me cura, você devia perguntar, qual o seu propósito, para essa enfermidade? Qual o seu propósito, para esse acidente? qual o seu propósito, para que o senhor permitisse, essa tragédia ocorrer? O que tu queres me ensinar? O que tu queres me mudar? Aonde tu queres que eu melhore? porquê o senhor permitiu, e poderia não ter permitido, é a soberania de Deus, mas se o senhor permitiu, é para fazer algo na minha vida, é para que eu vença o orgulho, é para que eu vença a imoralidade, é para que eu seja fiel à esposa, é para que eu não seja um homem avarento, é para que eu me santifique, é para que eu seja dependente do senhor, é por isso meu irmão, é para que eu me conforme a imagem do seu filho, é para que eu deixe de ser carnal, hipócrita, racional, iracundo, soberbo, materialista, vaidoso, e seja um homem do fruto do Espírito, que tenha a mente de Cristo, que tenha longaminidade, benignidade, mansidão, domine o próprio fé, é isso que Deus, quer fazer na sua vida, é assim, que temos que interpretar, o texto, para você nunca mais, ser frustrado, acabei falando, que não ia pregar, essa preguei, então esse é o seu propósito na terra, de conformar a imagem do filho, deixa eu dizer algo para você, às vezes é fácil a gente reconhecer, aí fora que o ministério não é de Deus, é fácil a gente reconhecer, criticar, outros, que não crê na fé verdadeira, é fácil a gente, elogiar os heróis da fé, Moisés, Paulo, Elias, John Wesley, Lutero, agora o difícil, é fazer como eles, na nossa vida prática, e eu te pergunto, você tem feito, você tem sido conformado, a imagem de Jesus? quando você é um pai, você é um pai conforme Cristo? você é uma esposa conforme Cristo? você é um filho conforme Cristo? você é um funcionário conforme Cristo? ou você se senta aqui, dá glória, canta bem, chora, mas quando sai aquelas portas, é uma pessoa, tão comum, como ímpio, a sua fé é professada, com línguas estranhas, com glórias, roupas, ou ela é professada, com frutos, no caráter, você, pega o que não é seu, mente na empresa, cobiça mulheres, dentro da própria igreja, e Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher, com intenção impura, e desejá-la no seu coração, já adulterou com ela, não precisa ir para a cama, com a mulher para adulterar, a sua mente, o que tem ocupado ela, tudo que é puro, tudo que é reto, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupar, ou são pensamentos viciosos, a Bíblia diz que no trono do julgamento, seremos julgados por ações, obras, e pensamentos, sabe quantos pensamentos, nós temos por dia? mais ou menos 40 mil pensamentos, se você tiver um pensamento só ruim, por dia, e num ano, você vai pensar 365 maus pensamentos, só por esses, dá para ir para o inferno, e eu duvido que você tenha, um só, ruim, seus olhos, estão conformados em imagem de Cristo, você fica na frente da internet, vendo pornografia, fica na frente da TV, vendo novela, e minisséries profanas, você xinga ainda as vezes, mente, dependendo de quem é, eu não estou, ah é assim lá na tua casa, ah dependendo de quem eu não estou, como que é? como que usa o dinheiro? como que usa o dinheiro do Senhor? como que estão as dívidas? o nome, somos crentes, somos crentes, temos assim, o nome dos crentes, mas não temos o caráter dos crentes, isso é ser conformado, a imagem de Jesus, pressiona Jesus quanto ao dinheiro, de quem é esfinge? de César, dai a César, que é de César, olha Deus cumprido com a sociedade, olha Deus cumprido com a sociedade, olha Cristo cumprido, não é só no mundo espiritual não, é no natural também, depois vão cobrar imposto dele, de Pedro, Pedro não tinha, ele emprestou para Pedro, pega um do peixe, para mim e para Pedro, vida correta irmão, conformar a imagem de Cristo, resumindo, significa, crescer na santificação, crescer, na estatura moral, de Deus, é ser moralmente, como Cristo, é ser santo, íntegro, correto, é ser um homem de oração, de conhecimento bíblico, é ser uma pessoa que ama, e respeita o próximo, e ama a Deus, sobre todas as coisas, é um homem, que lá na escola, trabalha, as pessoas tem que olhar, ou, esse cara é forasteiro, essa menina na escola, esse rapaz do emprego, na rua é forasteiro, porquê? Porque não veste igual a gente, não fala igual a gente, não pensa igual a gente, é estranho, ele é completamente diferente, aí o outro vai dizer, não, não é forasteiro, não, aquele ali, é cristão, aquele ali, é crente em Jesus, aquele ali, é conformado a imagem de Cristo, é assim que se professa, o verdadeiro Evangelho, que assim seja na sua vida, que nós venhamos, a orar para isso, por isso, oremos por isso, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, a orar para isso,